Oi gente, bom dia pessoal. Estou saindo agora, vou nas lojas, comprar umas roupas pro meu filho. Vou levar meu filho pra comer peixe porque ontem o restaurante estava fechado. Vou passar numa loja pra mim comprar uma capa pra mochila dele da escola, né? E tem que comprar mais algumas coisinhas. Bora lá? Tá? Chegamos aqui na loja da mochila. Como hoje é sábado, a loja fecha mais cedo. Então se a gente fosse comer pra depois voltar nessa loja, a loja já estaria fechada. Então por esse motivo vamos passar aqui primeiro. Gente, eu não quero mochila, né? A mochila eu já comprei, o meu filho tem desde a primeira série. O que eu quero mesmo é uma capa pra proteger a mochila, né? No Japão, a mochila escolar que as crianças usam durante o ensino fundamental é padronizada. Ao contrário do Brasil, onde normalmente os pais e as crianças têm a liberdade de escolher o tipo de mochila. Essa mochila padrão japonesa é chamada derandocero. E a sua principal característica é a resistência. Elas são projetadas para aguentar o impacto dos anos e é comum encontrá-las intactas. Mesmo após o desgaste decorrente do uso e da exposição climática, como sol, calor, chuva, vento, frio e etc. Além disso, a arandocero foi projetada para não causar estresse na coluna por causa do peso. O meu filho já decidiu, ele vai levar essa capa de proteção à vermelha e à azul. O bom é que não tem essa história de comprar uma mochila nova a cada ano. Enjoou, compre a últer. Nada disso. Durante os seis anos do ensino médio, vai usar a mesma mochila. Gente, eu falei azul, né? Mas na verdade não é azul. É preto com azul. Essas duas aí que ele escolheu. Bom, gente, agora vamos pagar, né? Pra gente poder sair da loja, que já faz bastante tempo que estamos aqui. E chegamos no restaurante. E meu filho tem toda razão, gente. Esse restaurante aqui é super gostoso, né? E ele sempre pede pra vir aqui, né? Bom, quando nós estávamos a caminho do restaurante, ligamos e pedimos uma sala, né? E a sala já tá reservada. Só, gente, que não é sempre que precisa ligar, né? Pra reservar, não. Então, geralmente o restaurante não tem tantas pessoas assim, né? Mas como é final de semana, então o melhor mesmo é ligar, né? Se você quer uma sala, né? Especialmente pra você. E tem várias salas aí, gente. Cada porta dessa aí é uma sala, né? E é super grande. Do outro lado também tem bastante salas. E o peixe daqui é muito bom. E aqui é a sala onde vamos ficar. É pra seis pessoas. Estamos em três. Tem o cabide aí pra você dependurar suas roupas, caso você queira, né? Aqui tem essa janela, que é de onde aí meu filho vai pescar, né? Bom, e chegou a hora da pescaria. O próprio restaurante tem as a isca, né? Aqui eles usam de isca camarão. E assim que você pesca, logo eles vêm pra buscar o peixe, né? Eles perguntam pra você como que você quer que faça o peixe, né? Meu filho tá querendo comer o peixe, mas ao mesmo tempo ele tem dó do peixe, né? Aí ele tá aí pedindo desculpa pros peixinhos. Olha, gente, um tubarão. Só que é filhotinho, né? Legal. Ele pega o peixe e se manda. É! Eu tô com licença! Ele pega o peixe! Embassy! Aku! 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 Tirou! Aku! 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 O que é que? Mais um tubarão Acai Aqui Estou voltando Aí, gente, tem mesas lá em cima, como vocês podem ver as pessoas lá comendo, né? É um restaurante bem espaçoso, né? Além do mais, as crianças conseguem se divertirem, né? Pescando aí seus próprios peixinhos. E olha quem já está comendo. Nada bom, né? Gente, é muito gostoso esse peixe assado com sal. É tudo de bom. E o suco de laranja daqui também é muito gostoso. Salada. Não, na verdade, eu não posso falar muita coisa, não porque eu sou suspeita, né? Realmente, eu gosto demais desse restaurante. Bom, e agora é hora da melhor parte. Comer esse peixe é tudo de bom. Itadakimasu! Bom, gente, depois de comer um peixe, nada melhor do que um cafezinho. Então, paramos aqui na loja de conveniência para pegar um café. Eu acho que todos, né? Temos preferência, né? A loja de conveniência que eu mais gosto é a Family Mart. Nas lojas de conveniência japonesas é possível encontrar praticamente de tudo. Comida pronta, onigiri, pães, biscoitos, doces, salgados, sucos e bebidas de todos os tipos, incluindo alcoólica e bebidas quentes, enlatadas ou engarrafadas. Também podemos encontrar sorvete de todos os sabores, cigarros, artigos de papelaria, como lápis, caneta e cadernos, pilhas e baterias, CDs, guarda-chuvas, produtos de higiene pessoal, desodorante, comida para pet, caixas de lenço de papel, pratos e talheres descartáveis, revistas, mangás e edsetas. Também tem cosméticos, artigos de beleza e medicamentos básicos, tais como aspirina, onagésicos e band-aid. Até peças de roupas podemos encontrar no combine, como camisetas, meias. E todas as lojas de conveniência têm banheiro que pode ser usado pelos clientes. Além disso, outros fatores que contam muito a favor das lojas de conveniência no Japão é a rapidez e o excelente atendimento. Na verdade, hoje em dia podemos encontrar até estrangeiros fazendo arubaita em combine, coisa que antigamente era quase impossível de se ver. Mas, para conseguir uma vaga de atendente em uma loja dessas redes, é imprecedível ser fluente em japonês, já que trata-se de um serviço com contato direto com o público. Chegamos aqui no shopping, estou procurando a loja Zara. Eu gosto muito de comprar roupa para o meu filho lá. Na verdade, gente, é a primeira vez que eu venho neste shopping. Eu nunca vim aqui. Geralmente, eu sempre vou no centro de Nagoya. Mas, dessa vez, eu não quis não, porque estacionamento lá é bem difícil. Difícil no sentido do meu carro ser grande e alto. Geralmente, não entra em qualquer estacionamento. E tenho que deixar o carro bem distante da loja e andar bastante, né? Então, por isso que eu resolvi vir hoje aqui neste shopping. Meu filho cresceu rápido e muitas blusas aí não estão servindo para ele. E as calças também não, né? Então, preciso comprar alguns agasalhos de fiupe a ele. E algumas calças quentinhas também, né? E a loja, gente, fica no final do corredor. E se tem uma coisa que meu filho menos gosta, né? Digamos isso, é vir no shopping. Mas é necessário, né? Vou fazer tudo bem rápido, né? Para poder sair daqui o mais rápido possível. Tadinho. Me pediu colo, mas de repente desistiu porque falou para mim fazer o vídeo, né? Bom, a loja não é no final do corredor. É quase no final do corredor, né? Bom, e chegamos na Zara. Agora, gente, é só achar a sessão aí de crianças, né? E comprar o que tiver que comprar bem rapidinho e sair da loja. Eu, particularmente, gosto muito das roupas daqui. Acho tudo muito bonito. Eu sou apaixonada com os casacos daqui, né? E gosto bastante mesmo as botas. As bolsas eu não curto, não. Mas calças, bermudas, casacos, blusas, né? Gosto bastante. E eu acho lindas as roupas de inverno. E a loja é grande, hein? Olha esses casacos. Cada um mais lindo do que o outro. O difícil é você conseguir escolher um, né? Porque dá vontade de levar todos para casa, né? Bom, e aqui dentro fica a sessão de crianças, né? Das roupas das crianças. Olhar logo o que eu tenho para olhar. Comprar logo o que eu tenho para comprar. Porque hoje eu vi mesmo para mim comprar somente para o meu filho. O engraçado, gente, é que eu acredito que todas as mães são assim, né? Quando eu saio para comprar alguma coisa para mim, eu geralmente compro alguma coisa para ele também, né? Às vezes compro mais para ele do que para mim. Bom, gente, chegou a hora mais complicada, né? A hora de pedir para ele experimentar as roupinhas aí para ver como que vai ficar. Bom, gente, como ele não quer experimentar, vou levar meio que é no risco mesmo, sabe? Qualquer coisa a gente vê em troca. Bom, deu para comprar algumas pecinhas, né? Para ele. Bom, mas ele não gosta mesmo, gente. Não adianta, sabe? Quando não gosta de entrar no shopping, não gosta de entrar em loja, é melhor voltar depois sozinha e comprar o que tem para comprar para ele, né? Assim, pelo menos, ele não se estressa e fica tudo certo. E a loja, gente, está com preço bom, hein? Muitas roupas em promoção, né? Bom, gente, só viemos mesmo para comprar essas roupinhas para o meu filho, né? E vamos embora para casa. Não vamos passar em outras lojas, né? E agora é hora de pegar aí o rumo de casa mesmo. E esse shopping, gente, ficou um pouquinho longe de casa, hein? Está mais ou menos aí 40, 50 minutos. Bom, eu costumo dizer que o dia de folga é o dia mais cansativo, né? Porque na folga tem tantas coisas para você fazer. Eu sou bem caseira. Eu gosto de ficar em casa, limpar a casa, fazer alguma coisa para comer, ou um bolo, ou um salgado, ou um empadão, né? E depois ficar em casa curtindo, assistindo televisão, assistindo um filme. E agora, gente, é hora de caminhar até o carro. Como não tinha estacionamento aqui no shopping, paramos aqui do lado, né? Bom, é isso, pessoal. Esse foi o nosso dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL